E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A FEPAM deve divulgar na próxima sexta-feira, 23 de dezembro, o primeiro parecer do projeto de bauneabilidade da Fundação. Em TAPES, dois pontos são analisados, a Praia do Pontal e a Praia junto ao Camping dos Pinheirais. Os relatórios de bauneabilidade são disponibilizados pela FEPAM para que os banhistas saibam as condições dos locais que frequentam e em quais o banho é desaconselhável. Nesse ano, a companhia deve reaproveitar as placas usadas em anos anteriores, devido ao corte de investimentos e a crise que enfrenta o governo do Estado.